Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tô aqui na madeira viva E o meu sorrido é de silhu Meu sal, meu sal Nada fica em cheiro Espaço, eu pego cada vez que essa massa Não devo nada pra ninguém, mô Não devo nada pra ninguém, mô Eu tô com isso, eu tô com isso Não devo nada pra ninguém, eu tô com isso Não devo nada pra ninguém, mô Eu tô com isso, eu tô com isso Grazie Eu tô com isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito obrigado pela sorte E aí E aí